Para você, positivamente, para você, positivo e positiva, estaremos juntas. Eu, na minha posição aqui desse lado, mas completamente ligada a todos que estiverem ouvindo, que estiverem assistindo, com a mesma vontade, com o mesmo desejo de crescer no solo da fé, de evoluir, de aprender, muito mais do que ensinar, mas aprendizado constante. É aí que está a nossa evolução. E é assim que eu me enxergo, não aqui, numa posição separada de cada um de vocês, mas completamente junta, junta de todos vocês. E teremos muitos, muitos convidados especiais, compartilhando dos seus testemunhos, convidados incríveis, aliás, muitas surpresas, convidados que vocês nem imaginam. Eu estou muito feliz em poder recebê-los aqui e a gente compartilhar de todas essas histórias. Então, muito mais do que estar aqui conduzindo, vou estar aprendendo junto com vocês. Sintam-se muito bem-vindos, muito bem-recebidos e muito obrigada. Eu tenho certeza que estaremos todos abraçados e louvando muito a Deus, levando luz para o mundo e sendo iluminados por ela.